Neste tópico, vamos falar um pouco sobre o blog e como ele pode contribuir para a educação. O blog é uma ferramenta muito comum na internet e o seu administrador normalmente é chamado de blogueiro ou blogueira. Na educação, o blogue também é uma ferramenta, mas para o que passamos com o proveito dela, tanto os alunos quanto os professores devem estar envolvidos com essa nova dinâmica. A ITTB fala que a escola tem que propiciar o desenvolvimento integral do aluno e o blogue é uma excelente ferramenta para isso. O blogue pode estimular a aprendizagem, mas é preciso usar conceitos pedagógicos para este trabalho. Vamos falar agora algumas dicas para usar o blogueiro na educação. Goulart fala muito que desde que envasados por uma metodologia, tudo pode ser utilizado em aprendizagem, jogos, músicas, filmes. Por isso, os recursos que o blogueiro possui são limitados. O professor como mediador. A relação entre o conteúdo disponibilizado no blogue, a forma como ele é compartilhado e o currículo escolar, deve ser feita pelo professor. Estimular a criatividade. Um blogue pode estimular a criatividade dos alunos através de ferramentas presentes neste ano do universo. Com o estímulo certo, os estudantes podem também procurar informações por conta própria, de forma crítica e embasada. A interação. A internet é uma via de uma dupla. Na hora de criar um blogue, o professor deve estar atento às possibilidades de rever e aprimorar o seu trabalho. Tem perfil e sites como Facebook, Twitter e Orkut, entre outros, é um diferencial na hora de pensar e noçar projetos. Nas redes, os professores conseguem disseminar conteúdos em um ambiente bem conhecido pelos alunos e articular colegas e pessoas interessadas em fazer acontecer projetos em uma dupla. Nas redes, os professores conseguem disseminar conteúdos em um ambiente de ferramentas presentes.